Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by the Elite, dessa vez pra gente testar o novo rework no Doctor e também o novo Nerf, infelizmente, no X-Ruin, beleza? Eu vou deixar rolando duas partidinhas aí, a primeira pra vocês verem a dura realidade como é jogar com o novo Ruin contra uma boa SWF, e a segunda partida que ficou muito boa e que, obviamente, é a principal partida do vídeo, beleza? Bom, pra quem ainda não está situado no que está acontecendo, o Doctor recebeu um rework, certo? Ele recebeu um retrabalho aí, agora ele tem tipo uma explosão de choque, né, de tratamento aí, que equivale ao raio de terror inteiro dele e isso tem um condado de 60 segundos, um minutinho aí pra ele poder usar isso de novo. Então todo mundo que estiver no raio de terror dele vai gritar e vai, eu acho que, evoluir aí um nível de loucura, né, a cada explosão aí que o Doctor fizer. E ele também não tem mais aquela troca de mão do estado punitivo pro estado de mandar o choque no cara ali e tal. Certo, porém, ele ainda tem uns 3 segundos, quando ele manda o choque ele ainda tem uns 3 segundos até voltar o bastão na mão, beleza? Bom, basicamente é isso. O que eu posso dizer é que ele deu uma melhoradinha sim, tá? Tá um pouquinho mais jogável, não digo que ele tá top tier, na minha opinião não digo que ele tá top tier, mas ele tá mais jogável, bem melhorzinho do que ele tava antes. E, quanto ao X-Ring, galera, esquece, abandona o X-Ring porque, na minha opinião, acho que já era, velho. No final do vídeo eu boto mais umas considerações. Espero que vocês curtam o vídeo, não esqueçam de deixar o like, o seu comentário, o valor falou e eu fui, tamo junto. Olha a ambientação desse mapa. Esse é o meu favorito parto, aqui. Vamos lá. Vou treinar muito mais. Ah, meu. Zazarov. E, caiu o mapa da aliança ainda, velho. O mapa do... Do Infinity, aqui é um dos... Esse aqui, ó. Dos Infinites mais fortes que existe. Tá, deixa eu ver qual é o... Coisa mais longe aqui lá, né? Ela tá correndo em cima do meu coisa, tá? Só pra dizer. Eu dei dois choques nela e nenhum deles curtir o efeito. É por isso que eu vim pra trás, eu sabia, SWF de ranking. Aí tá muito burra, né? Aí tá muito burra mesmo. E se eu tivesse em carro contigo, eu teria te... Eu teria falado coisa pra ti, cara. Na moral. E aí... E aí... Extremamente OP agora, velho. Tubox vai ficar algo extremamente OP, velho. Extremamente OP. Mano. Vocês não tem noção, velho. Que eu mato o box com um addon... DJ em rush vai ficar. Aquele jeito já tá regredindo, então. Vou tunelar, mano. Muito, muito. Achei ruim dele, mas, né? A altura do campeonato. Mano, essa mina, ela não sofre coisa, velho. Ela passa por todos. Ela passa por todos, velho. Todos os meus choques, cara. Boa. Gente, estão trancados. Eles não podem fazer, ó lá. Mano, ela alcança essa janela com essa bosta desse sprint. Gente... Gente... Tudo bem? Vamos abusar do Infinity, é isso aí Vem que eu tô na pallet Vem que eu tô na pallet Ele me pegou, derruba Ah mano, pelo amor de Deus Até que tá dando um joguinho melhor isso daqui Do que os outros Os outros não, é É, os outros Joguei essa daqui, a terceira A primeira tomei o Jain Rush Do jeito que a galera sabe Agora tu não quis Superar, né Salvaram, tudo bem Ah não Mais um Jain Infinity Tusco Pra cá Mano Essa demora Quando ele fica sem o braço ali Tá ligado Perdoe a tua exaustão assim Pô aqui, cara Posso deixar o outro Terminar o gerador aqui Não, né Não, né Não, né Tá bom Tá bom Eles passam por cima dos Dos choques e não berram, né Engraçado isso Engraçado, cara Tá bom Não, eles Todo mundo machucado Menos o luz Ali Vocês estão vendo que eu não tô jogando mal Tá ligado Só tá fácil fazer Jain Eles nem tão ligando pra tirar o Rin, velho Tirar ou não tirar Essa daqui é a última dela Acho que não, né Ah, a segunda Mais Eu sei que tu é o mato E aqui não tem paletes Zona morta Pegar Onde? 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 Ah Eu sei que não tem DH, mas esse pá tem facada ainda, né? Ok. Ela foi salva do gancho, eu vou deixar no chão. E vou voltar nele. Onde é que eu derrubei ele, velho? Eu derrubei ele aqui. Aqui. Plug. Plug. Surpreender. Descinso. Uhnd. De cinco. Boa partida. Boa partida. Deve dizer. Tá lá a outra até aqui. Ele gosta de se rastejar bastante esse cara. Tá ligado que ele vai lá pra canto do mapa. Sua facada já acabou, né? Ficou bom até o Rin com o... O Perk do... Do Ghostface. Não é a melhor combinação com certeza, mano. Rin vou abandonar total. Bom vídeo, mano. Bom vídeo. Eu vou incluir com certeza a primeira partida. Onde eu tomei um puta de um Jane Rush, tá? Pra dizer... Pra não ficar um vídeo assim tipo... Ah! Ó, viu como tá fácil jogar e tal. Mostrar um pouquinho a realidade. Opa! Não! Não tinha ouvido. Eu tava falando, não tinha ouvido. O... Coisa. 6-3-6-2. Pacada. Pacada. Nice. Então é isso. De duas partidas que eu joguei mais sérias. O pessoal nem tirou o Totem, cara. O Totem nem caiu. Simplesmente o novo Rin, ele não faz. Sabe? Que ele não é tão competitivo. Ele não é um Perk que vai te trazer uma competitividade de jogar em ranking baixo. O pessoal nem vai ligar de tirar o Totem, velho. Não vai fazer tanto efeito assim, saca? Então... Eu acho que ele vai ser um Perk esquecido. Se realmente a Behavior não voltar atrás e aplicar esse novo rework no Perk, ele vai ser completamente deixado de lado. Porque ele não comba mais com Pop Goisle, Weasle, Overcharge ou qualquer outro Perk que você tenha que quebrar o gerador. Certo? Ou seja, a pessoa soltou o gerador e ele começa a regredir. Ou seja, eu tenho um Pop ativo pra regredir 25%. Eu não posso chutar o gerador porque ele já tá regredindo. Entendeu? Então, arruinar não dá mais pra usar com Pop. Ou você usa Pop ou você usa arruinar. Você vai deixar um Perk meta muito bom que é o Pop de lado? É claro que não. E você vai usar o Surveillance, que é o Perk da Porca, né? Pra poder ver ali, monitorar os geradores que estão sendo feitos ou não. Você vai queimar mais um slot só pra fazer o X, né? Que é um Perk de Totem, né? Um Rune que continua sendo um Perk de Totem um pouco mais utilizável? Acho que não. Não vai ser uma build tão competitiva, na minha opinião. Saca? Então, acho que já era pro Rune. Se realmente eles mudarem o Rune, se a galera não falar que, pô, tá ruim, não deve mexer no Rune e tal. Fazer um escândalo e eles decretarem, ó, vai ser o novo Rune. Simplesmente a galera não vai mais usar. Eu não vou mais usar. Na minha opinião, ele tá um Perk inútil, completamente inútil. Não vou queimar um slot de Perks pra botar Surveillance no lugar. E, muito provavelmente, é complicado. Você entra numa Chase e você tem que sair da Chase porque viu que a galera voltou pro gerador lá. Então, acho que mais vale agora a galera começar a focar em usar o Perk da Praga. Que é aquele que tranca os geradores por dois minutos, né? Três geradores. E começar a jogar mais, mano. Jogar mais e vai ter que... Saca? Não vai ter tanta aquela margem de errinho que a gente tinha antigamente. Então, esse é o novo meta e se tudo, né? Se tudo correr bem, aí a galera vai ter que se esforçar um pouco mais de Killer, ou mais ainda, né? Já se esforçam pra conseguir meter mais pressão ainda nos sobreviventes. Porque agora sim, eles não têm basicamente um Perk bom mesmo pra segurar o Early Game. Saca? Que era o Rune. Era o melhor Perk pra segurar Early Game era o Rune. E agora ele não tem mais se for realmente reworkado, né? O que vai sobrar aí pra gente é o Corrupt Intervation da Play. Então é isso. Espero que vocês curtam o vídeo. Eu já vou me acostumar. Já vou começar a tirar o Rune das minhas builds aí. E começar a usar o Corrupt no lugar, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like, deixar o comentário. Fala aí embaixo, galera. O que vocês acharam dos nerfs, dos reworks. Se vocês testaram o Doctor. Valeu, falou. E eu fui, tamo junto. 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 Obrigado.